E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Muita chuva pela frente ainda. Frente fria para sobre São Paulo. Isso não é nada bom, porque a chuva volta com maior intensidade no interior, onde períodos de melhoria até aconteceram. Mas tem chuva pela frente e ventos fortes também. Uma área de baixa pressão está cruzando o estado. Vai para o Oceano Atlântico e de lá vai formar um ciclone extra-tropical. Resultado, ventos de até 70, 80 km horários em rajadas de vez em quando, acentuando a chuva e também a sensação do frio. Portanto, agasalhos e cobertores reforçados. Tempo vai continuar instável. Na sexta-feira dá uma melhorada. No sábado, outra frente fria se forma essa no litoral. E o tempo vai continuar muito instável. E temperaturas baixas, hein? Não subindo além dos 22 graus na capital. 18 graus na capital, perdão. 22 no interior do estado. 20 graus no litoral. Tempo instável, chuva, guarda-chuvas à mão e muito agasalho. Um abraço a todos. O aumento tempo.